A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Tem Jesus, tem Maria? É claro que tem alegria, né? Dificuldade também tem Problemas também tem Não é? Tem, claro que tem Todo mundo tem isso daí Quem tem Deus tem Quem é ateu tem Quem é cristão tem Quem é a toa tem Tá entendendo? Problemas, dificuldades Todo mundo tem Mas quem tem Jesus Quem tem Maria Tem alegria E sabe que não está sozinho E isso faz toda a diferença Nós temos um Deus que caminha com a gente Que está junto com a gente E que nos ajuda E que nos ajuda nos momentos difíceis da vida E eu não me sinto só Eu não me sinto abandonado Eu não me sinto jogado Mas eu me sinto amparado Por Jesus e por Maria Ou glória São Miguel Arcanjo Quem como Deus São Rafael Arcanjo Medicina de Deus E São Gabriel Arcanjo Força de Deus Arcanjos de Deus Caminha conosco Ao encontro daquele que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Aleluia Glórias a Deus Amados Hoje quarta-feira Hoje quarta-feira Desde as seis horas da manhã Já está acontecendo o momento Da Sagrada Comunhão E vai até as oito horas da noite De hora em hora Então hoje É na comunidade Nossa Senhora de Fátima E amanhã É na paróquia São Paulo Apóstolo Ali no Orquídea De hora em hora Das seis da manhã Às oito da noite Eu sempre falo Para ninguém Esquecer Tem que estar Todo mundo de máscara Álcool gel na entrada Respeitamos o distanciamento Dentro da igreja E de um momento para o outro Toda a igreja É higienizada Amém Rogério Tem drive-thru do padre Eita Coisa boa Está chegando Vai ser sábado Não é Você vai poder levar O meu presente Aí no sistema Drive-thru Que está na moda Esse negócio Será que a gente não pode Se juntar Por enquanto Por causa desse Coronavírus Que logo logo Se Deus quiser Vai ter uma vacina Para a gente Poder se vacinar E sair Ou vai embora Show coronavírus Mas enquanto isso Vamos fazer a nossa parte Tá bom Mas eu quero presente Quero presente Mas não quero colocar Ninguém em risco Tudo com muita segurança Não é E aí nós vamos fazer O drive-thru É sábado que vem Das onze da manhã À uma hora da tarde Detalhe Também vai ser Transmitido Pelo Facebook E pelo Youtube Da paróquia São Paulo Apóstolo A minha lista De presente Tá suave Bolacha Ou leite Bolacha Ou leite E aí Rogério Como que funciona O drive-thru Explica direitinho Aí Pra quem tá com medo De ir Ah Mas será que o Coronavírus Vai me pegar Como que é Rogério Padre Agnaldo E ouvintes do programa Caminhando com Maria Ao encontro de Jesus O nosso drive-thru O drive-thru do padre Vai ser tudo dentro Do que manda Os protocolos De saúde Então nós não vamos Colocar ninguém em risco A nossa equipe Vai estar ali Recebendo os presentes Ninguém sai do carro Todo mundo de máscara Tudo certinho Pra que não ocorra Nenhum problema Né E que não haja Nenhum risco Pra ninguém Nós claro Não poderíamos deixar Passar em branco Uma data como essa Onde o senhor Tá comemorando aí 11 anos de sacerdócio Então Nós Nos preparamos Pra fazer Tudo direitinho Pra que não haja Problema nenhum Não haja aglomeração Mas que essa data Seja comemorada E celebrada E olha Tem um outro detalhe Que durante a transmissão Nós vamos estar fazendo A transmissão Pelo Facebook Pelo Youtube Da paróquia Durante a transmissão As pessoas Que publicarem As fotos Com o senhor Fotos Delas Com o Padre Agnaldo Na sua rede social Com a hashtag Niver Do Padre Agnaldo 11 Hashtag Niver Do Padre Agnaldo 11 Você vai lá Publica sua foto Com essa hashtag Que durante a nossa transmissão Do drive-thru do Padre Essas fotos Domingo Com tudo Com muita responsabilidade A igreja A igreja A igreja é higienizada De hora em hora A gente respeita O distanciamento É todo mundo De máscara Tudo aquilo que as autoridades Pedem A gente já faz Já há muito tempo E não seria agora Um drive-thru Que eu ia colocar vocês em risco Jamais Jamais Tá bom Então que Deus abençoe A todos vocês Conto com a presença De vocês Sábado que vem Das 11 da manhã Até a 1 hora da tarde Tá bom É uma maneira Da gente ajudar Também as pessoas O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama sobre nós Senhor A tua luz E nos blinda Senhor De toda maldade Nos blinda Senhor Deste vírus Nos blinda Senhor De toda E qualquer Enfermidade Nos blinda Senhor De toda maldade Do perverso inimigo E abençoa Senhor Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Pai, Filho e Espírito Santo Amém